Que leitura que você faz hoje das pesquisas, hein, cara? Você acredita naquilo? Porque eu não tô conseguindo entender muito bem. Acho que ninguém poderia acreditar em pesquisa porque é a quantidade de erros que elas já cometeram, né? No mundo todo. Tá meio exagerado o número do Lula lá, não tá, não? O cara que não pode sair na rua, cara. Ele tem 453% de intenções de voto. É, porra, se você for um cara que transita, as pessoas... Caraca, mas o cara não sai de casa. Se você sair de casa, ele vai ser ofendido. E esse cara tá liderando com 40 e pouco de intenção de voto. Isso tá esquisito, não tá, não? Vamos falar, já que a gente tá no cara-tapa do Rico Perroni, que é um cara que não tem mesura. Pesquisa não é flor que se cheire. Nunca foi. Então, assim, é mais uma dessas coisas que... Tudo bem, o jornalismo tem uma fronteira com o entretenimento e com o espetáculo. Eu sempre disse, cuidado com essa fronteira. Cuidado com essa fronteira, porque se for muito pro lado de lá, depois não volta. E você não acredita nesse resultado? Eu acho que já foi pro lado de lá, o jornalismo virou outra coisa, como você já falou. Não, militância, completamente. Eu nem acho militância. Eu acho que é oportunidade de mercado. Eu acho que é uma coisa horrenda. Atrás de dinheiro. É, afetar a virtude. É tudo isso, oportunidade. Tem um verniz, não tem? Sim. Aí, a venda, facinho, contra o racismo, contra a homofobia, pela felicidade e pelo bem-estar geral. Não é isso? Pô, também sou. E campanhas desconectadas com a realidade, né? Você percebe que quem está fazendo a campanha não conhece o problema. Vou te dar um exemplo simples. Campanha do Sport TV contra a violência nos estádios. É nítido que eles não têm a menor ideia do que é a violência nos estádios. Porque eles fazem uma campanha com pessoas normais, jogando bola no lugar, falando, gente, por que brigar? Não sei o que, não sei o que lá. Gente, torcedor comum nunca brigou no estádio. Quem briga no estádio é a torcedora organizada. Essa sua campanha, ela tem impacto zero na violência nos estádios. Ou você acha que o torcedor organizado vai lá, é, mano, tu viu lá o bagulho no Sport TV? Aí, vamos parar de bater nos caras, mano. Pô, não vai rolar, irmão. O cara é bandido, porra. Entendeu? A campanha tem que ser prende, né? Tem que ser... Mas aí não pode. Não, tem que fingir que eu estou... É, fingir. É isso que você está falando, quer dizer, sempre foi engrandecedor, né? Sei lá, vamos supor, a gente está aqui no estúdio, no meio da entrevista. Aí, de repente, alguém tem um mal-estar, alguma coisa. Você para tudo e voa lá para atender essa pessoa. Eu vou ficar bem impressionado com você. Você fala assim, pô, é uma pessoa que tem sensibilidade, pensa no outro, é humano. Rodrigo, cai no chão. Agora. E assim, só que usar isso como propaganda, né? A gente está nessa feira. Você cria 200 mil situações artificiais para você afetar uma grandeza, cara. Isso é uma... É uma loucura. Pobreza. É uma miséria. É, eu estou bem assim com essas pesquisas. Eu não acho que o Bolsonaro esteja muito alto, não. Você falou de pesquisa, já saiu para o outro lado. Mas eu fico olhando assim, os números e falo, cara, não é possível. Né? Eu não acho que o Bolsonaro esteja muito alto, não é possível.